No domingo, dia 14 de novembro, Sua Alteza Imperial e Real, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, estará no 2º Congresso Conservador Liberdade e Democracia em Florianópolis. Ele participará de um painel com o amigo Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares. Maiores informações, acesse o Twitter da ProMonarquia, arroba ProMonarquia.